Fala galera, aqui Providence Park, o palco do jogo daqui a pouco. Eu sou Gustavo Villani, comigo na cabine, Caio Ribeiro. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. Tô achando que vem coisa boa por aí, Caio. Acho que a gente pode esperar um bom jogo hoje. Com as duas equipes partindo pra cima. E o Peixe e o Santos, tá pronto pro jogo? Eu sou o Peixe e o Santos e o Santos. Teve um bom jogo. a será eu quero ver a vida o árbitro começa o jogo a bola começa a rolar você é um Nosso convidado. Vamos ver como se comportam as equipes nesses primeiros minutos. Não quis nem saber, afasta o cruzamento dali. Linda enfiada de bola. Antecipe, quarta na área. É só tiro de meta, deixou a bola escapar. Se atrapalhou sozinho. Olha só o desempate. Tem goleiro. Aqui não. Bateu curtinho ali mesmo no canto. Desarpa o perigo na área de defesa. Juliano. Seguem com a bola dominada, trocando passes. Pegou, olha o rebote. Tiro de meta. Apresenta a bola para ele. Roda uma bola de pé em pé com paciência. Querendo pular a frente no placar. Sai pela linha de fundo. Tiro de meta. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. E eles descem para o ataque. Juliano. Bola para o Moisés. Ele vai ganhando o metros, vai ganhando o campo. Intercepta e mata o ataque. Escobar. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Sobrou o campo para o time jogar. Desarme preciso na área. Perde a bola mais uma vez. Vai conduzindo a bola. Passou de passagem, Caio. Linda jogada individual. Lincon. Juliano recebe. Corta a zaga. O ataque era bom. Juliano recebe. Corta a zaga. O ataque era bom. E cortou bem e cortou. Arbitragem aponta e indica mais um minuto de acréscimo. Bola enfiada para correr. A pinta arbitragem final do primeiro tempo no Providence Park. Rola a bola no segundo tempo. Tudo igual no placar. Domina, toca, sem pressa, com paciência, trabalhando para desempatar o jogo. A bola cruza a linha de fundo. É tiro de meta. Juliano vem com a bola. Se quiser, passa. Bloqueia da finalização. Corta o passe dentro da área. E o time vem descendo para o ataque. Vai bem. Desarma na defesa. Juliano recebe. Aparece a zaga para fechar o cruzamento. Gol! Para tirar o zero do placar. Está 1 a 0. Olha que bela jogada. Ele aproveitou o espaço que tinha e partiu com tudo para cima da marcação. Aí foi só mandar para o gol e correr para o abraço. Vai para cima. Eu confirmo o placar 1 a 0. Chegamos à marca de 15 minutos. O Santos segue praticamente sem conseguir ficar com a bola nos pés. Mas a estratégia até aqui vem funcionando. A tática de dar a bola para o adversário pode rolar. Mas a marcação não pode dar mole. Pois é, Caioba. Mesmo com menos posse de bola, o placar é favorável. Tem que correr atrás para recuperar a posse. Olha o gol de empate. Puro tempo de reação. Ele defende. Faz milagre cara a cara, Caio. A bola já estava em cima. Mas ele fechou muito bem o ângulo. Tira a bola. Desarma. Vai em direção ao gol. A chance. Espalma e alivia o perigo. Escovar. Leu bem a jogada. Intercepta a bola. Corta a defesa na área. 30 minutos. Teremos mais 15, pelo menos, com bola rolando. Se atrapalha. Dá a bola de graça. O time vai descendo, carregando o ataque. É agora, para ampliar. Salva o goleiro. A torcida quer um empate depois dessa boa recuperação de bola. Ainda tem jogo. Ótimo, desarme. Interrompe o ataque. Vamos para a reta final. Vamos confirmando uma vitória magra até aqui. Eles buscam um empate. Pode ser o último lance agora. A bola vem rolando numa boa. A bola vem rolando numa boa. Faz o simples, faz o certo, tira com segurança. Tá aí. O apito final. Derrota em casa. Nunca é legal no campeonato. Derrota é derrota, Guga. Mas o placar apertado é prova de que o time foi competitivo. Cabe ao treinador agora saber explorar os pontos positivos dessa derrota de hoje. Achei que ele fez um bom jogo, Caiô. Cumpriu bem o papel dele, não? Tá saindo de campo com a sensação de dever cumprido. Perdeu até alguns gols. Mas estava lá sempre presente, incomodando a defesa. E ainda fez o gol da vitória. Foi uma peça fundamental para o resultado de hoje.